Hoje vamos bater um papo legal sobre ele, sobre ele, o queridinho iPhone 13. E aí, será que vale a pena comprar esse dispositivo caríssimo no mercado brasileiro? Quais os seus pontos de destaques, onde realmente ele se diferencia dos demais, onde tem as derrapadas? E claro, no final de tudo eu vou falar para você a real, se vale a pena ou não você comprar o iPhone 13 no Brasil. Quer descobrir? Vem comigo! Começando essa análise, primeiro convidando você que ainda não se inscreveu aqui no canal para fazer parte da família, vem se inscrever no canal TTTec aqui. A tecnologia é fácil, a informação é com imparcialidade sempre para você que está aí do outro lado. Agora vamos conhecer tudo, tudo, tudo sobre o iPhone 13, o que é que ele entrega na experiência real, quais os seus diferenciais na prática para ele custar tão caro. E o primeiro ponto que não poderia ser diferente é que esse aparelho tem um apelo excepcional e muito diferente em um ponto. Vídeos. Se você é um criador de conteúdo e procura os melhores vídeos em 4K até 60 quadros por segundo, você vai ficar extremamente satisfeito com o iPhone 13, tanto com câmera traseira, câmera ultrawide, como também com a câmera frontal desse dispositivo. Então, nesse aspecto, de fato, o iPhone 13 entrega um conjunto diferenciado, onde o usuário vai ficar extremamente satisfeito para criar conteúdo, seja ele para o próprio YouTube, ou seja ele, por exemplo, para outras redes sociais, como o Facebook e principalmente o Instagram. Então, de fato, esse é o primeiro ponto aqui de destaque para quem está pensando em comprar o iPhone 13, que vai criar vídeos. É um diferencial muito grande essas câmeras aqui, a qualidade de vídeo. Fotos, ele vai muito, muito bem, mas não tem assim grandes diferenciais nessa faixa de preço. Ele vai entregar ótimas fotos, seja no dia a dia, seja com boa iluminação, seja com baixa iluminação. Câmera ultrawide, a mesma coisa. E as selfies, claro, excepcional. Você tem ótimas selfies com o iPhone 13, sem dúvidas alguma. Mas para essa faixa de preço aqui, que passa dos R$ 5.000, muitas das vezes, realmente você não ter a câmera de zoom. Realmente você não ter isso, faz falta. É decepcionante, tem um aparelho tão caro, você não ter câmera de zoom. E claro, você não tem o modo macro aqui para o iPhone 13. Não tem, viu gente? O modo macro apenas na linha Pro. Ficou devendo aí a Apple trazer mais recursos. Quer mais um destaque? Esse aparelho tem um sistema muito, muito atualizado, muito fluido, muito rápido. De fato, é um diferencial. Principalmente o suporte de atualizações da Apple. Se você compra um aparelho agora, você fica garantido por pelo menos 5 anos de atualizações. O iOS tem os seus destaques, como a segurança, que é excepcional. E também, como eu falei de vídeos, criador de conteúdos. Se você é um desses, se vai e usa muito o Instagram, preza pela qualidade, aí não tem para onde o iPhone traz os seus diferenciais devido ao iOS, devido a essa integração muito, muito superior do Instagram aqui no iPhone 13. E aí, engloba qualquer iPhone, de fato, a integração é superior se comparado aos dispositivos com Android. Então, mais um diferencial aqui para o iPhone 13. Calma, 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 que agora eu quero convidar você para economizar. Fazendo parte do nosso grupo de descontos no WhatsApp ou Telegram, você recebe as melhores promoções do mundo da tecnologia aí, na palma, diretamente, ó, no seu smartphone, sem pagar nada, sempre de lojas confiáveis, onde eu mesmo vou enviar para você, ó, pega lá na descrição, vem fazer parte e vem economizar. Quer mais um destaque do aparelhinho da Apple, desse bichinho aqui vermelhinho que chama muito? Olha como ele chama atenção aqui do lado da minha camiseta preta. O bicho é chamativo esse vermelho. Eu curti, achei legal, achei bem diferentão. Embora que o design dele é bem peculiar, né? É aquela coisa, né? Ame ou odeie aí? Você ama ou você odeia esse design aqui do iPhone 13? Conta para mim aí nos comentários. Mas, de fato, é uma coisa inegável nesse dispositivo. Ele tem uma pegada muito boa, muito confortável, mas não é indicado para quem vai ver muitos séries, muitos vídeos, muita coisa por muito tempo. Afinal de contas, essa tela OLED aqui tem apenas 6.1 polegadas. É muito prático no dia a dia. Você está naquela correria no dia a dia, coloca o telefone no bolso rapidão, tira, você resolve tudo com uma das mãos facilmente. Então, isso é um ponto positivo. Mas, ponto negativo para quem fica muito tempo aí, jogando, vendo vídeos, etc, etc, e etc. Mas, outro ponto também que não podemos negar que esse aparelho é sensacional, performance. O chipset da Apple simplesmente entrega um desempenho incrível. É casado, claro, com a bela otimização do sistema operacional, e também uma GPU que vai rodar qualquer jogo, qualquer jogo com excepcional qualidade. e por muitos e muitos anos. Eu faço análise de iPhones mais antigos, e mesmo assim eles continuam rodando tudo. Então, se você compra novamente um aparelho pensando em muitos e muitos anos, o iPhone 11 entrega isso aqui para você. Performance excepcional por um longo período. É, mas uma coisa eu tenho que reclamar e falar que é inadmissível um aparelho tão caro como esse. Sim, primeiro, não vem carregador. Ah, mas os Galaxy não vem também, mas a Samsung pelo menos, manda lá, você coloca, você resgata. Então, não vem carregador. Prepare para gastar mais. Segundo ponto inadmissível, na minha opinião. Você que talvez venha de outros iPhones, esteja acostumado com a taxa aí em 60 Hz. Mas, se você vem de outros aparelhos Android que tem taxa de atualização em 120 Hz, é simplesmente decepcionante o iPhone 13 ter taxa de atualização em 60 Hz em 2022. Isso é inadmissível em um aparelho tão caro. A diferença... Ah, Thales, mas isso não faz muito. Faz, galera. Na prática, se você tem utilizado um aparelho com taxa de atualização em 120 Hz e vem para o iPhone, parece até a diferença absurda. Por exemplo, olha, eu estou com os dois aqui, iPhone 13 Pro e iPhone 13. É muito, muito mais gostoso de usar o iPhone 13 Pro devido à tela ProMotion com taxa de atualização em até 120 Hz. Então, 60 Hz aqui para mim, isso é inadmissível em um aparelho nessa faixa de preço. Afinal de contas, os Androids aí, até mesmo abaixo de 1.500 reais já oferecem taxa de atualização em 120 Hz. Então, bola fora da Apple. E estão pensando em colocar no iPhone 14 essa taxa de atualização em 60 Hz. Não dá, né? A gente espera que na próxima geração tenha pelo menos, pelo menos 90 Hz, porque aí deixa mais fluido e fica muito bacana. Então, esse ponto, na minha opinião, é inadmissível em um aparelho tão caro. Em bateria, muitos anos, esse aparelho aqui, a gente mangava, zombava, a galera tirava sarro, falava que ninguém sem iPhone vivia sem a Power Bank. É, os tempos mudaram. Apesar da pequena capacidade aqui do iPhone 13, a bateria é suficiente para, acho que 99% dos usuários chegarem ao final do dia sem problemas aqui com esse dispositivo. Eu tenho feito aí cerca de 6 horas de tempo de tela ligado e ele nunca me deixou na mão. Não tem autonomia incrível do 13 Pro Max, mas não deixa na mão. É suficiente, sim, para um dia longe da tomada o iPhone 13, por incrível que pareça. Então, nesse ponto, ele não me decepcionou. Mas se você é daqueles que usa bastante, muito, muito mesmo, 8 horas de tempo de tela ligado, aí sim você vai precisar dar uma carga ao longo do dia para não ficar desconectado, para ele simplesmente não ficar sem carga. Mas nesse ponto, eu fiquei satisfeito e até uma surpresa muito agradável. Isso nem é tanta surpresa que os outros iPhones também não me deixaram na mão. Tempo de bateria ruim no iPhone é tempo de 6S, iPhone 7, iPhone 8. Agora, do XR para cá, o negócio tem mudado e cada vez mais. O 13 Pro Max é um absurdo de bateria. Não dá para entender como a Apple fez isso. Mas, Thalisson, você falou, falou, falou vários pontos de destaques, falou vários pontos legais, falou os pontos derrapadas. Mas e aí? Vale a pena ou não vale comprar o iPhone 13 no mercado brasileiro? Bem, esse bichinho aqui, ó, esse queridinho, danadinho, vende para caramba, é amado ou odiado? Eu, sinceramente, não compraria o iPhone 13 para ser o meu aparelho de forma alguma. Como eu falei para vocês, eu acho que é inadmissível a tela em 60 Hz em um aparelho como esse. Ele tem vários pontos legais, mas derrapa, não tem câmera de zoom para essa faixa de preço. Deveria ter, não tem essa versatilidade, é só câmera principal, câmera ultra-wide, zoom, esqueça isso. Isso é uma bola fora. Eu, se você pensa no iPhone 13, eu recomendo você economizar e levar o iPhone 12. É o mesmo conjunto de câmeras, só não vai ter o modo cinema. O modo cinema aí que você faz aquele vídeo com efeito de profundidade e o vídeo desfocado. Mas as câmeras e os sensores são idênticos, tanto na parte traseira como na parte frontal. A tela é idêntica. Então, para mim, é muito mais vantagem economizar, levar o iPhone 12 ou você gastar mais, economizar um pouquinho a mais e partir para o 13 Pro. Aí sim, eu posso dizer para vocês que a minha experiência com o 13 Pro é muito mais agradável, é muito mais completa do que o 13. E a diferença deles nem é tão grande. Você, às vezes, acha o 13 Pro uns 900 a mil reais mais caro que o iPhone 13. Por isso, vai logo, está pensando no 13, vai logo de Pro ou então, leva o 12 que você vai ficar muito feliz e vai economizar uma bela grana. E aí, concorda comigo? Conta para mim se você já tem o iPhone 13, conta o que você está achando se você tem o iPhone 12. Eu já dei para você, não vale a pena migrar não para o 13. se você for o 13 Pro, está legal? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha sido muito útil para tirar suas dúvidas. Se ainda ficou, deixe o seu comentário. E não apenas isso, é muito importante você deixar a participação aí. Gosta de iPhone? Talisson gosta de iPhone? Talisson não gosta. Participa aí nos comentários, mete aí o dedão no like. E ó, se você não se inscreveu, vem fazer parte da família. Aqui no canal TT Tech, a tecnologia é fácil e a informação é com imparcialidade. Fui. Ó, outra coisa, calma aí, calma aí, é muito importante isso que eu vou falar agora, muito, não sai daí não. Me segue lá no Instagram, tá? Lição TT Tech para conteúdos exclusivos, coisas bem legais sobre o mundo da tecnologia e até mesmo, às vezes, no meu dia a dia. Fui, até a próxima, tchau, tchau, Deus abençoe você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho